Amigos do Cangaste na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Ó, estamos aqui hoje pra trazer mais um programicha. E hoje é um tema muito importante, um tema bem interessante que eu digo a vocês que sempre que nós vamos encontrando algumas informações, vamos trazendo aqui pra vocês. Mas gostaria muito que vocês fizessem a inscrição aqui no nosso canal, né? Clica, se inscreve e vai continuar acompanhando o nosso trabalho aqui e valorizando. E antes de tudo, muito, muito obrigado, né? Tudo que vamos falar hoje. O nosso programa foi uma dica do Roderick Cavalcanti lá no YouTube, gente. Nosso canal é assim, o pessoal sugere. Ele deixou um recado que disse o seguinte. Análise maravilhosa. Inclusive no próprio site da Biblioteca Nacional tem uma reportagem com a entrevista do Sr. Pereira em São José do Belmonte, nos anos 70, que eu falei um dia aqui. Tá sem o cabeçalho. Mas, mas, se pesquisar por diário de Pernambuco, colocar o período 70-79, pesquisar a frase exata. Volta ao sertão do Pajeú, o antigo bandido que foi chefe de Lampião. Ela aparece na parte de cima da página do jornal. Tá catalogada no site como ano 146, edição 38, página 27, data 14 de fevereiro de 1971. Fica a sugestão pra pauta de um vídeo. Roderick, obrigado, viu? O cabra sempre acompanha aqui o nosso trabalho, sempre tá comentando e trazendo informações, coisas novas. Porque esse contato com os seguidores, trazendo informações novas, sem ódio, sem indireta, sem nada, é o que faz o nosso canal crescer e todos nós ganhamos. Gostaria muito de oferecer meus dois livros, o livro Cabileira e o livro Zé Baiano. Quem tá assistindo esse programa, comenta aí se já comprou, se vocês têm, se vocês já leram. Ou seja, eu quero saber de vocês, porque outras pessoas que estão vendo vão ler os comentários. Ó, eu comprei, não chegou ainda, eu comprei, já chegou, eu comprei, já li, é bom, é ruim. Mas aí o pessoal vai ver um feedback de vocês. Tá aqui o número que tá na tela, entre em contato pelo WhatsApp e vocês pedem como comprar esses dois livros. E o frete é grátis. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Lampião e Sinho Pereira, como sugerido, como eu já falei pra vocês. Mas antes eu gostaria muito de indicar três livros interessantes, ó. É... Pra o pessoal que anda falando mal do nosso Nordeste, eu sugiro que leiam esse maravilhoso livro. Um dos melhores da... O Outro Nordeste, do Jassi Menezes. Ah, é... Terceira edição, comemoração dos 80 anos, da publicação da primeira edição. Ó. Tá aqui. Esse aqui é fantástico. Eu tenho a primeira edição, só não encontrei. Eu também não procurei tanto, porque eu só queria mostrar mesmo esse aqui. É a base para o entendimento. Não é só cangaço. Pra você estudar o cangaço, não se estuda apenas cangaço. Tipo, biografias ou coisas desse tipo. Tá aqui. Tá aqui uma boa dica. Lampião, antes de ser capitão, fala muito de Sr. Pereira, Luiz Padre. Tá aqui. Do nosso querido amigo Luiz Rubem. Abraço, Luiz. Indiretamente. Fala, né? De Sr. Pereira. Ou diretamente. E existe uma biografia de Sr. Pereira. Vocês sabiam disso? Sr. Pereira, o comandante de Lampião, Nertan Macedo. Tá aqui, gente. É um livro bom. É bom. É bom. É bom. Traz algumas informações novas. Tem fotografias extremamente... Ó. 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 Fotografias maravilhosas, maravilhosas. Aqui. Pena que não tem tanta fotografia de Sr. Pereira. Porque... É... Aí tem um grupo aqui que diz assim... Zé Terto, Quinzão ou Cajueiro, sentado de branco ao centro, em foto tirada em Belo Horizonte. E por aí vai. Ou seja, é um livro que tá aqui a referência dele. Vamos lá para o jornal. 3, 2, 1. Na tela. Vocês estão vendo aí, Diário de Pernambuco, fundador dos Diários Associados, Assis Chateaubriand. Jornal mais antigo em circulação na América Latina. Vocês sabiam disso? Número 38, ano 146. Olha só, gente. 146 anos na data que tá aqui, que é 14 de fevereiro de 1971. Indo diretamente para a página 27, aí vocês estão vendo na tela. Deixa eu ajeitar aqui para mim, fica melhor. Vamos lá. Volta ao sertão do Pajeú, antigo bandido que foi chefe de Lampião. São José do Belmonte. Após 49 anos de ausência, volta ao sertão do Pajeú, famoso Sebastião Pereira, outrora o bandido Sr. Pereira. Chefe do grupo de cangaceiros, precursor de Lampião. Encontra-se aqui na residência de João Pereira de Menezes e Valdeci de Paula Menezes, a rua Primo Lopes, número 2. Veio de Minas Gerais, onde reside há muitos anos. Sr. Pereira, abre aspas aí, né? Como sente no convívio... Aí começou a entrevista com o Sr. Pereira. Sr. Pereira, como sente no convívio de sua família e em que data abandonou o cangaço? Aí ele diz, sinto-me bem em ver todos os meus familiares em boa situação. Tudo mudou para melhor por estas bandas. Deixei a vida no cangaço dia 8... Anotem a data, gente. 8 de agosto de 1922, na fazenda Carnaúba. Vida em que eu... É... Entraram não por amor ao crime, mas por motivos políticos. Ah, minha filha, o sertão está muito mudado, muito diferente. Estradas, hospitais, escolas, muito diferente. Aí vem violência e bandoleirismo. Recordamos as histórias que se contam sobre a época dos grandes tiroteios no Pajeú. Quando a polícia varejou a residência da família de Sr. Pereira. Sr. Pereira. Descendente do barão Andrelino Pereira e inimiga dos Carvalhos. Ou seja, a família inimiga dos Carvalhos. A pretexto de procurar um arsenal de armas de fogo. É verdade que o senhor... A pergunta. É verdade que o senhor foi espancado e queimado a ponta de cigarro pelo tenente Teófanes Torres Ferraz? Aí ele faz. Não apanhei porque fugi pelos fundos da casa. Porém, mãe preta, minha velha governanta, levou 24 bolos de palmatória de ferro e foi barbaramente espancada. Lampião está vivo. E agora? Lampião está vivo. Aí vem. Lampião fazia parte do seu grupo. Era seu cabra de confiança? Aí ele fez. Era sim, senhora. Era um cabra bondanado, corajoso e fiel até a morte. Aí vem assim. Sempre se fala no sertão de Pajeú que Lampião não morreu no combate com a Volante Alagoana em Angico. Olha lá. A história já é antiga sobre ele não ter morrido em Angico. O senhor acredita que Lampião esteja vivo? Fui informado existir no Rio Grande do Sul um fazendeiro que tem propriedade vizinha a de Lampião. Olha lá. Mais um Lampião no Rio Grande do Sul, gente. Os dois seriam amigos. Lampião teria feito confidências a esse fazendeiro, dizendo inclusive que não somente ele, mas também Caixa de Fósseis escapou de Angico. O que me diz tudo isso? Ou seja, nós temos aí Lampião em tudo quanto é canto. Que apareceu em Mossoró, apareceu em Pão de Açúcar, apareceu em Minas Gerais, apareceu agora no Rio Grande do Sul. Aí olha a resposta do senhor Pereira. Não acredito que ele esteja vivo. Se Lampião fosse vivo, a primeira pessoa a quem procuraria seria eu. Ele sabia do meu endereço antes de Angicos. Aí vem. Senhor Pereira, diga alguma coisa sobre os tiroteios envolvendo os capitães José Caetano, Teófanes Torres e as brigas dos cavalos com os Pereira. Lembre que Teófanes Torres foi o que pegou Antônio Silvino, viu gente? Também combateu com Lampião e com o senhor Pereira. Olha, teria muito que contar, se quisesse. Tenho lido muita mentira, mas firmei o propósito de não falar do passado, de tudo silenciar, de tudo esquecer. Sofri muito ao lado de minha família, mas tudo passou. Hoje estou velho com 76 anos e viúvo. Estou inteiramente voltado aos meus negócios em Presidente Olegário, estado de Minas, onde tem farmácia. Voltei ao sertão só para rever minha gente e minha terra. Queria voltar antes de morrer. E agora já posso morrer feliz. É isso, gente. Está aí uma foto de senhor Pereira com Aglai Lima de Oliveira. Olha aí. Testemunha do cangaço. Ainda rige forte apesar dos seus 76 anos, senhor Pereira é uma testemunha da história do cangaço no Nordeste. Foi chefe de Lampião antes que o rei do cangaço formasse seu primeiro bando. Na foto ele aparece ao lado de Aglai Lima de Oliveira, que é autora de um dos livros mais importantes da história do cangaço. E um livro extremamente raro e muito disputado, né? Porque de vez em quando aparece um aí no instante virtual no Mercado Livre e o pessoal corre para comprar. Some. Na hora que aparece lá você atualiza na mesma semana e some. Então é isso, gente. Nosso cangaço na literatura. Olha, está aqui o livro. Lampião, cangaço no Nordeste, Aglai Lima de Oliveira. Um livraço. Quem tiver a oportunidade de tê-lo, compre. Valeu. E é o nosso cangaço na literatura. Um abraço.